Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo do Forza Horizon 3 E dessa vez, como já tinha falado para vocês, eu ia fazer um vídeo mostrando todos os carros abandonados do celeiro A localização de todos os carros do celeiro Mas é o seguinte pessoal, eu decidi fazer algo diferente nesse vídeo Olha só, é o seguinte, eu sei que tem carros do Forza Tom, tá? Eu vou explicar direitinho, o que acontece? São 15 veículos do jogo original, padrão, que vem no jogo, no Forza Horizon 3 Quando você compra o jogo, é obrigatório você encontrar esses 15 veículos Para você conseguir 100% da campanha do jogo Ou enfim, ter os 15 veículos, se você não quiser concluir 100% da campanha Então o que acontece? O Forza Tom premiou mais vezes, mais carros Então além dos 15, tem mais carros do Forza Tom E o que eu decidi fazer? É o seguinte Os carros do Forza Tom, eu vou fazer em vídeo separado Esses carros que foram abandonados, que vocês conseguiram, concluindo o desafio do Forza Tom É claro que foi no dia que estava disponível E vocês concluíram o desafio e ganharam um boato de carro do celeiro Então o que vocês vão fazer? Eu separei aqui no link na descrição Então cada vídeo tem um carro diferente Então tem o 16º carro, tem o 17º, 18º, 19º Então se você está assistindo esse vídeo aqui porque você quer ver todos os carros do Forza Tom Então olha aqui na descrição que tem um link para cada vídeo com cada carro do celeiro do Forza Tom Porque nesse vídeo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês todos os 15 carros Que é o padrão, que é o original do jogo Vou mostrar só os 15, que é obrigatório vocês bloquear para ter 100% do jogo Se quiser os carros do Forza Tom, link na descrição Então vamos lá, vamos começar com o vídeo Então pessoal, vamos localizar aqui esse veículo que está perto do festival aqui Do Vale do Yarra Então olha só, aqui vocês vão vir nessa estrada de terra Tem o circuito das pradarias aqui Corrida de velocidade longa na grande Então aqui pessoal, tem uma estradinha de terra Então vocês vão vir nessa estradinha de terra Aqui bem no início, olha só, vai ter a entradinha Vai ter a estrada, a pista normal Vai ter a estrada Então vocês vêm reto aqui, pode ir reto aqui Vocês podem vir reto aqui Então vamos lá É só vir reto, vocês já vão localizar aqui Primeiro, celeiro Pronto, eu estou Estamos prontos Bom pessoal, o próximo carro está aqui, olha só Esse aqui é o festival de Byron Bay E aí tem dois veículos do celeiro Então esse aqui de cima, está bem aqui, está vendo onde tem essa estradinha de terra Olha só Se você não localizou ela ainda Tente localizar aí para ela desbloquear para você Mas você vem até aqui, mais ou menos Bem onde está o cruzamento aqui Está vendo essa estradinha de terra aqui Com essa estradinha de terra aqui também Então vamos lá, olha só Quando você chegar aqui bem no cruzamento Vocês vão olhar para a direita Olha lá, o cruzamento está aqui E olha só, só olhar para a direita Olha lá onde está escondido O celeiro Vou mostrar para vocês aqui, olha só Aqui, chegamos E quem é o próximo concorrente? Hum, parece ser um Skyline GTR O V-Spec Nos anos 90, essa coisa arrumava confusão nas pistas australianas de turismo Bom pessoal, o próximo carro do celeiro Vocês vão vir até aqui, olha só O aeroporto está ali E é esse aqui bem no canto, está Esse veículo do celeiro Vocês podem fazer uma viagem rápida Até aqui, bem no cantinho Está vendo que dá para fazer viagem rápida até aqui Essa aqui é um dos celeiros mais fáceis Então vamos lá Olha só, é só você pegar agora e ir reto aqui Muito bem, é hora de revelá-lo Dodge Charger Daytona 69 Olha só o tamanho daquela asa Foi tunado para correr na NASCAR O que ele está fazendo aqui? Bom pessoal, o próximo carro do celeiro está aqui Nessa região, está vendo aqui Onde tem essas rochas Está bem escondido aqui o celeiro Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma viagem rápida Nessa estrada de terra aqui Olha só, aqui está o festival do Outback Aí vocês vão vir aqui nessa estradinha de terra Aí vocês vão vir até aqui mais ou menos Nessa curva aqui Chegando nessa curva Vocês vão fazer a viagem rápida até aqui Nesse ponto Quando chegar aqui, vocês vão ver que tem essa estradinha de terra aqui Olha só O meu analógico está um pouco ruim Olha só Aqui, é só você seguir essa estradinha de terra E já vai te levar até o celeiro Vamos até lá Olha lá onde está o celeiro Olha lá onde estão as rochas lá Que eu mostrei para você no mapa Olha só, aqui Já chegamos A melhor parte do meu trabalho Bem aqui O velho Land Cruiser Legal É impossível acabar com um deles Eles continuam criando modelos novos Mas nem precisava se dar o trabalho Todos os Land Cruisers dos anos 70 Ainda funcionam muito bem E esse próximo celeiro aqui Pessoal, olha só Aqui está o Festival do Vale do Iarra Aqui em cima nessa parte Olha só Você vai vir até essa pista aqui Olha só Vocês vêm até aqui Onde está essa corrida aqui Ali na pista de Redstone Mais ou menos aqui Nessa localização Então você vai pegar aqui E você vai para a esquerda Tá bom Você vai pegar Você vem aqui para essa área Olha só Vocês tem que vir Nessa área bem aberta aqui E aí vocês vão ver logo de cara Ali o celeiro Olha só Tem uma placa aqui Como se fosse uma placa Enfim Olha lá Não, é um barco aqui Aí Mais um celeiro Vamos lá É É É um Holden Monaro GTS 350 V8 De 5,7 litros Cerca de 1973 Eu só Eu Me desculpe Este é um momento emocionante Para um australiano Bom Próximo carro pessoal Aqui olha só Bem próximo aqui Do circuito da floresta Tá Aqui ó Tem o circuito reservatório Moranda né Acredito que é essa a pronúncia né Mas enfim Tá aqui né Esse carro do celeiro Vocês vão vir nessa estradinha de terra Que tem aqui tá Se você não descobriu ainda Você vai ter que descobrir né Pela aparecer aí no seu mapa né Mas enfim Você vem aqui Basicamente nessa curva Nessa estradinha de terra Aí vai ter uma fazenda aqui tá E aí vocês vão Aqui ó Na hora que vocês chegarem na fazenda Vocês podem ir A direita aqui ó Vocês tão vendo ali no final né Que tem mais coisas de fazenda ali né Então Tá aqui o celeiro Mais um né Vamos O suspense tá me matando Não acredito que é um Ford Wood É É sim um Ford Wood Essa é uma raridade que não tem preço É como encontrar um Um Rembrandt na garagem Bem Pra mim é Bom pessoal O próximo carro tá aqui ó Tá Utilizem a rodovia aqui como base Tá bom Aqui ó Nessa localização Então vocês vão fazer viagem rápida Até aqui Tá bom Você pega Faz viagem rápida até aqui E já era tá Aqui em frente ó Tem uma fazenda certo Vocês vão ficar desse jeito aqui ó Na fazenda Olha só É Aí aqui tem aquela árvore ali né Praticamente Você vem até aqui Olha só Vocês já vão ver ali né O celeiro Então É só ir até lá E aqui já era Olha só Encontramos mais um celeiro Quer fazer as honras? Este é Um Lamborghini Acredite ou não O LM002 Deveria ser um carro de luxo Que pudesse andar fora da estrada Parece que esse aqui Enfrentou a terra com força demais A suspensão já era Bom pessoal Nesse carro aqui Olha só Fica aqui ó Bem embaixo aqui ó Do Festival do Vale do Iarra Tá Bem mais embaixo Tá Aí olha só Ele apareceu aqui por quê? Porque eu utilizei o drone Tá Olha só Vocês podem utilizar o drone ó Vem modo drone E aí vocês vão lá Até lá né Vocês vão nessa área aqui ó Nessa parte da pista né E vocês vêm aqui À direita Tá Olha só Vocês vão conseguir localizar aí né Como eu disse no início do vídeo O drone aí auxiliando você né A encontrar o celeiro né Então vamos até lá né Ele mostrou já a localização Vamos encontrar o veículo Lembra daquele Ferrari Dino que encontramos Bem Você devia vê-lo agora Dê um pulinho aqui E o que está atrás da porta número um? Não consigo nem mesmo ver o que está embaixo Este é Não Não pode ser Parece que é um Um dos macerates Mais valiosos e raros Já produzidos Usado agora como Estante de livros Pessoal próximo carro aqui no festival de Outback Tá Olha só Essa localização aqui Tá bom Então vocês vão vir até Essa estradinha de terra Que tem aqui Tá ó Ó Tem uma estradinha de terra aqui ó Vocês vão fazer viagem rápida Até aqui Tá bom Então chegando aqui Olha só Vocês já vão encontrar né Nessa estradinha de terra Olha só Vocês já vão encontrar aí Mais um celeiro Tá bom Agora fiquei emocionado demais Falcon XB73 V8 de 5,8 litros Principal interceptador da força de patrulha Máquina de suicídio com injeção de gasolina Sim sabe Me dê Me dê um minutinho Bom pessoal O próximo carro Ele tá aqui Olha só Tem um festival né De Byron Bay Esse veículo eu acabei já aqui localizando Tá pessoal Me desculpem Mas foi sem querer mesmo Foi o único veículo que eu localizei né Sem querer Mas olha só Pessoal É só vocês virem até aqui tá Aí tem um cruzamento aqui ó Vocês vão vir bem aqui Onde tá o cruzamento Tá ó Desse jeito que o carro tá Tá bom ó Vou mostrar para vocês aqui Vocês já vão ver aqui né Quando chegar nesse cruzamento Vocês já vão ver ali Vocês vão ver ali o celeiro tá Então é só ir até lá né Se aproximar do celeiro Que nem estávamos fazendo com os outros né Só chegar aqui ó Olha só E já era Vocês vão localizar aí o veículo E eu vou colocar A imagem de qual é o veículo Que vai tá aqui nesse celeiro tá Então vocês tão vendo aí A imagem do veículo Pessoal Nesse próximo carro aqui do celeiro Olha só a localização tá Aqui ó Vocês vão vir até essas estradinhas de terra né Se você não localizou Ela ainda localize né Aí tem aqui um cruzamento Então vocês vão vir bem próximo Do cruzamento aqui ó Bem no cruzamento praticamente né Olha só E aí vocês vão Quando chegar aqui no cruzamento Olha só a estrada de terra ali né Aí vocês vão pegar E vocês vão olhar aqui ó Pra esquerda né Ó lá Vocês já vão ver onde que tá O celeiro tá bom Então Mais um veículo aí Encontrado né Todos os dias com você É como as manhãs de Natal É um Jaguar Ah sim É um Jaguar MK2 se não estou enganado Motor de 3.8 litros Pintura de corrida Mas nada disso importa certo Quero dizer É um Jaguar Basta ficar perto de um deles Pra se sentir claçudo Então pessoal O próximo carro tá bem aqui tá Olha só Aqui tem a rodovia tá Então vocês vão vir aqui Olhando por essa estrada de terra né Ou essa daqui né Se você já estiver localizado né E vocês vão vir aqui ó Vocês vão notar que tem Uma estradinha de terra bem aqui tá Então vocês vão fazer a viagem rápida até aqui E o celeiro já está aqui ó Bem fácil de encontrar tá Então vamos até lá Olha só Tá ali já ó Mais um carro Já era Vamos ver do que se trata Esse estardalhaço todo É um Reliante Hegel Um clássico da história do automobilismo britânico Continue encontrando clássicos desse jeito Daqui um ano você será milionário Pessoal o próximo carro é esse daqui ó tá A rodovia está aqui Aqui em cima olha só Já tá bem próximo Vocês vão vir aqui onde tem essa curvinha tá bom ó Olha só Quando vocês chegarem nessa curvinha aqui ó Vai ter essa árvore aqui tá bom Vai ter ó Primeira árvore ali Depois da ponte aqui ó Próximo Bem próximo aqui né No acostamento Praticamente aqui da Da estrada né E aí vocês vão virar à direita tá bom E já tá ali na frente olha só Vocês vão à direita aqui ó Vocês já vão conseguir localizar aí O próximo celeiro né É melhor você vir pegar esse Monaro GTS Ou eu não vou conseguir me separar dele nunca mais E revelado Olha só aquelas linhas Colega esse não é um Ferrari qualquer É um 166 O primeiro carro que deu pra eles a vitória em Le Mans O carro que começou tudo E o coitado parece que passou por um tufão de areia Pessoal esse próximo veículo vocês vão fazer uma viagem rápida até aqui né Onde tem esse parque de satélite aqui no mapa né E olha só vocês vão vir até aqui essa estrada de terra E aí vocês vão perceber que aqui olha só Tem essa área né Então vocês vão vir aqui bem nessa divisa praticamente olha só E aí vocês vão encontrar aqui ó Onde tem essa torre né Aqui tem uma cerca tá Então é só você seguir a cerca aqui ó Praticamente olha só Vamos lá né Só seguir a cerca olha só E olhando aqui pra Para a lateral tá bom Então vocês vão perceber Que no finalzinho dela aqui quase tem Um celeiro ali né Então esse aí mais um celeiro né Ai adoro essa parte Este é um FX O primeiro utilitário feito pela Holden Aquele é o seu presente da Austrália para o mundo do automobilismo Bem ali Porém Pelo cheiro deve ter servido de redil para bodes Bom então vamos lá para o último carro né Do padrão do jogo né Que são os 15 veículos que você tem que encontrar né Os 15 veículos que tem Que é obrigatório né Para vocês bloquear a conquista do jogo né Para você finalizar o jogo 100% né Então esse aqui é o último Então vocês vão vir aqui ó Nessa região onde tem a praia aqui ó A praia não Essa área aqui né E vocês vão até aqui onde tem essa curva Olha só Tá vendo onde tem a curva aqui No comecinho dessa primeira curva aqui Vocês já vão pegar e vir com o carro Olha só Nessa direção tá E vão ficar olhando já para a direita tá E olha só Já dá para perceber lá no cantinho lá ó Lá no final que tem o celeiro E aí tinha um NPC aqui Isso a gente ultrapassa Legal E olha só Vamos lá né Já localizamos o celeiro E é isso aí Bom esse aqui É o último celeiro do padrão né 15 do jogo Muito bem Me impressione Um bugue Que legal Este é o Myers Max Eu sempre quis um desses Quando era criança Bem na verdade Eu queria um Lamborghini Contac Mas imaginava que não daria Para levar para a praia Bom pessoal Então esses aí foram os 15 carros tá Obrigatórios aí do Forza Para você desbloquear né Conseguir 100% do jogo Do Forza Horizon 3 E tem mais carros tá Do Forza Do Forza Tom né O Forza Tom foi premiando lá Como eu já tinha dito no começo do vídeo Foi premiando Então eu mostrei 15 Então tem o 16º 17º 18º E assim vai né Tem mais veículos aí Que foram prêmios do Forza Tom né Para quem conclui os desafios E se tiver aparecendo mais carros Para vocês aí desbloquearem né Quer dizer Encontrarem Aí os veículos do celeiro né O que acontece Vocês olhem os links Que estão aqui na descrição Tá Então tem Para cada carro né A mais escondido no celeiro Tem aí um vídeo No caso né Respectivo Cada carro tem o seu vídeo 16º 17º 18º Então dá uma olhadinha aí E é isso aí pessoal Espero que essas dicas Tenham ajudado vocês Obrigado pela visualização E até meu próximo vídeo Tchau